Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente e atômico. Você sabia que no ano de 1962 o mundo quase acabou? É, foi a crise dos mísseis que aconteceu entre Estados Unidos e União Soviética, que quase virou um conflito nuclear de proporções gigantescas e quase acabou com a vida na terra. Deixa eu contar essa história, mas antes você já sabe. Já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos. Para eu explicar o que foram os 13 dias que abalaram o mundo, eu tenho que falar do contexto porque não tem como entender a crise dos mísseis sem explicar o que veio antes. Desde 1945 o mundo estava sob uma nova ordem global, bipolar. De um lado nós tínhamos Estados Unidos e do outro a União Soviética. O capitalismo contra o socialismo. O individualismo contra o coletivismo. Enfim, várias dicotomias que a gente pode passar. Mas o mais importante é que a partir de 1947 esses dois países estavam num conflito não declarado, mas que todo mundo sabia que estava acontecendo. A Guerra Fria, que iria durar de 1947 até 1991 com a dissolvição da própria União Soviética. Eu não vou ficar aqui explicando a Guerra Fria, mas sim eu vou traçar uns passos que vão fazer com que a crise dos mísseis de 1962 aconteça. E uma raiz fortíssima disso é a política de Estado que foi traçada por Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, e que em 1947, no seu discurso para o Congresso americano, vai traçar a doutrina Truman, o pensamento que os Estados Unidos defenderiam o seu estilo de vida por todo o globo. Fazendo assim um combate às zonas de influência soviéticas e tentando intervir em políticas de governo esquerdistas por todo o mundo. Era esse estilo combativo que os Estados Unidos fariam para não perder essa Guerra Fria. Essa política vai ter consequências por vários anos, décadas, eventos locais, mas para o que cabe para esse vídeo é importante falar que em 1958 o presidente Dwight Eisenhower vai, com base nesse combate ao estilo de vida socialista, colocar mísseis balísticos nucleares na Itália e na Turquia. Justamente porque, em caso de perigo de guerra nuclear, os Estados Unidos teriam um alcance melhor de mísseis e conseguiriam assim derrubar os soviéticos. Isso não vai repercutir nada bem para o pessoal socialista, que vai, em alguns anos, acabar fazendo uma resposta. A Revolução Cubana vai dar um medo maldito para os Estados Unidos. Primeiro porque pegava mal ter um país que era contra os Estados Unidos a 100km da Flórida. Além disso, ficava também mal ver que Cuba estava ali fazendo uma amizadezinha com a União Soviética e depois iria se confirmar um país de quando socialista. O exemplo cubano pegava mal também para a América Latina, no ponto de vista americano, justamente porque poderia servir como exemplo para grupos e partidos de esquerda por todo o continente para instaurar, sim, um governo revolucionário. Então, os Estados Unidos, nessa política de doclina Krumman, não podia deixar Cuba ser um exemplo de socialismo, justamente porque os Estados Unidos tinham que defender o estilo de vida americano, capitalista, liberal, que defende o indivíduo e os seus valores. No passado da Revolução Cubana, em 59, ainda vai acontecer a eleição dos Estados Unidos para presidente em 60, a qual o John F. Kennedy, um democrata, vai acabar ganhando. O Kennedy vai ganhar justamente pressionando essa retórica de que os Estados Unidos estariam perdendo a Guerra Fria. Estariam atrás na corrida armamentista, na corrida espacial e ainda estariam ali perdendo zona de influência para os soviéticos, tanto com a perda de Cuba, assim como do que estaria se delineando uma influência na Alemanha, que depois se tornaria exemplificada no muro de Berlim em 61. E essa tônica que ele traz de que os Estados Unidos precisam se armar, precisam estar à frente da União Soviética, vai tomar uma forma gigante, tanto porque ele vai estimular a corrida espacial americana, a corrida armamentista americana, assim como ele vai fazer de algum jeito para que Cuba deixasse de ser socialista. Porém, o ano de 61 não vai ser fácil para o Kennedy, que logo de entrada vai sofrer dois grandes revezes na sua política externa. O primeiro vai ser a invasão da Baía dos Porcos, uma operação mal fadada que tinha sido planejada pelo Eisenhower em 58 também. Essa missão era justamente colocar soldados exilados cubanos treinados pela CIA para justamente tomar o poder dos Cáspio e fazer com que Cuba fosse amiga dos americanos novamente. Isso não vai funcionar, os cubanos vão acabar matando centenas de soldados desses e vão capturar mais de 1.200 homens, de 1.500 que foram mandados. Isso pega muito mal tanto para a política externa americana quanto para o próprio Kennedy. E não ajuda, em agosto de 61, a Alemanha ser dividida pelo Muro de Berlim. A impressão que fica na opinião pública é que os soviéticos estavam ali, fortificando seu campo, pegando o que era deles, enquanto os Estados Unidos estavam ali olhando o apático. É muito louco como funciona a percepção dos países na Guerra Fria. Os Estados Unidos achavam que os soviéticos estavam na frente. E os soviéticos achavam o contrário. Isso fica claro quando Nikita Khrushchev, que é o líder da União Soviética naquele momento, acha justamente que os Estados Unidos estão muito privilegiados com mísseis nucleares tanto na Itália quanto na Turquia. Era a hora da União Soviética cumprir esse desejo de ter uma área estratégica para os seus mísseis atacarem na hora do conflito nuclear final. Isso fica muito bem quisto na hora que Cuba começa relações com a União Soviética e acaba com o papo vem e papo vai da diplomacia, colocando Cuba como receptora de mísseis nucleares soviéticos. A partir de maio de 62, essas operações começam, com navios soviéticos levando e construindo silos e mísseis na ilha de Cuba, bem próximo dos Estados Unidos. Tudo isso, claro, em segredo, mas como a Guerra Fria tem muita espionagem. Entre maio e outubro de 62, vários navios começam a ver uma grande movimentação de navios soviéticos indo em direção a Cuba. Inclusive já tem aquele boato, os soviéticos estão armando Cuba. Cuba está de papinho demais com eles e vai aprontar alguma. E 62 também é um ano importante. São as eleições de meio de mandato que elegem câmara de deputados, senadores e muitos deputados republicanos começam a cobrar do Kennedy, que está muito apático. E com essa ideia que já existia a construção de mísseis soviéticos em Cuba, muita gente já fala que o Kennedy na verdade não estava sabendo o que fazer e usava isso para o próprio benefício eleitoral. Então o Kennedy já estava tendo que apanhar de alguns desses boatos e isso não fazia bem para sua própria popularidade. Porém, a situação muda gigantescamente a partir de 14 de outubro de 1962. Um avião U2 acaba achando silos, locais onde os mísseis poderiam sair para atacar um alvo. Esses silos era uma preocupação gigantesca porque era uma prova real que sim, haveriam mísseis balísticos nucleares a 100 quilômetros dos Estados Unidos. Em 16 de outubro, o Kennedy consegue realmente ter noção do que está acontecendo e já faz um discurso falando para o povo americano que existem sim, provas que existem mísseis sendo construídos em Cuba. E isso, no dia de 16 de outubro de 1962, é o que inicia a crise dos mísseis. É louco se você parar para pensar que existem pessoas em salas secretas tomando decisões que podem acabar com a vida na terra. Foi justamente o âmbito que aconteceu entre 16 e 28 de outubro. Esses 13 dias que abalaram o mundo. Nesses primeiros dias o Kennedy não sabia exatamente muito o que fazer e começava a falar com seus generais, com o pessoal de alta patente, e ver quais eram as intenções, os desejos que se tinha. E tinha várias alternativas para o que podia acontecer. Tanto fazer nada, quanto mandar um ataque aéreo em Cuba e destruir os silos, quanto começar de fato uma guerra nuclear, que era inclusive o desejo de muita gente. A Doctrina Kuhlmann na sua máxima profusão. Os Estados Unidos colocando ao máximo e ganhando a guerra porque atirou primeiro. E em dia 21 de outubro de 1962 é tomada a decisão. Os Estados Unidos não iam fazer um ataque aéreo. Iam fazer um bloqueio por volta de Cuba. Um bloqueio militar, impedindo com que navios soviéticos, ou qualquer um que se solidarizasse com Cuba, entrassem naquele país. E isso não é muito bem de acordo com o direito internacional. Afinal de contas, um bloqueio militar é considerado um ato de guerra. As decisões dos Estados Unidos não são unilaterais. Ele ou Kennedy, assim como outros políticos, acabam se consultando com diplomatas de países aliados aos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos também tinham muita comunicação com a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Justamente com base em apoio e votos de uma resolução da própria OEA que os Estados Unidos acabam fazendo esse bloqueio. Mas não chamando de bloqueio. Mas sim de quarentena. Afinal de contas, os Estados Unidos estavam apenas impedindo navios militares. Mas não navios de suprimentos, medicamentos, de serviços essenciais. Então, isso em tese dava legalidade ao ato de bloqueio que os Estados Unidos estavam fazendo ali em Cuba. O Nikita Khrushchev não reagiu bem a esse bloqueio. E falou logo que um ato de bloqueio era um ato de guerra. Então, o clima que estava sendo constituído era o pior possível. O pessoal estava morrendo de medo. O que fez com que no dia 22 de outubro de 62, os Estados Unidos colocassem o país em DEFCON 2. DEFCON é um termo que as Forças Operacionais de Defesa dos Estados Unidos usam justamente para colocar em níveis o nível de perigo que eles estão. E vai de 1 a 5. O 5 é o mais leve, que significa que está tudo normal. E o 1 significa que a guerra nuclear está acontecendo. São essas descrições de cada nível. Em 22 de outubro, o DEFCON vai para 2. Que a descrição é justamente que a guerra nuclear é o próximo passo. As negociações aconteciam, mas ficava naquela diplomacia americana e soviética que ninguém sabia se iria ir para algum lugar. O medo da guerra era gigante. E lá vai o Kennedy no dia 22 também fazer mais um discurso, falando que eles estavam ali levando a situação para onde desse. A defesa do estilo de vida americano era o que mais valia. Mas, o Khrushchev e o Kennedy continuam trocando cartas, trocando telefonemas, trocando discursos na imprensa, assim como acontece encontros secretos, feitos pelo irmão do presidente John F. Kennedy, que era o procurador-geral da república, o Robert Kennedy, que se encontrava com o embaixador da União Soviética nos Estados Unidos, que era o Anatoly Dobrinin. Essa diplomacia não está se mostrando frutífera, o pessoal está com medo da guerra. E o momento que mais vai dar medo vai ser no dia 27 de outubro de 1962, o conhecido Sábado Negro. Naquele momento vão acontecer dois eventos que poderiam ter jogado o mundo numa profunda guerra nuclear. O primeiro seria o abatimento via míssel cubano ao avião U-2 de reconhecimento pilotado pelo Major Rudolf Andersson. Ele seria a única baixa dessa crise dos mísseis, mas ficou horrível porque Cuba derrubou um avião americano. Isso teria dado um ataque gigantesco se não tivesse uma diplomacia envolvida e acabassem falando que não foi um ataque da União Soviética em cima dos Estados Unidos, mas sim uma atitude de um cara besta lá de Cuba que disparou o míssel sozinho e ele seria punido. O segundo acontecimento é quase uma obra divina para evitar uma guerra nuclear. A União Soviética tinha mantido alguns navios submarinos por volta de Cuba justamente para desafiar o bloqueio americano, assim como deixar os navios perto dos Estados Unidos para que caso alguma guerra acontecesse, eles pudessem atirar também. Um submarino B-59 estava ali nadando em águas internacionais perto de Cuba quando ele viu que alguns navios americanos soltavam algumas bombas. E esses navios justamente faziam isso para fazer com que os submarinos soviéticos ou qualquer um inimigo subisse e eles pudessem ver quem é que estava lá. Esse submarino específico foi tão para baixo que conseguiu desviar dessa bomba americana e ficou fora do alcance do radar. Quando eles viram mais bombas sendo lançadas justamente para eles subirem, aí é que está. Os soviéticos acharam que a guerra estava acontecendo. Justamente porque houve um intervalo grande entre as notícias de radar e eles viram que estavam sendo atacados. Nisso, os três oficiais que estavam ali no submarino que era nuclear tinham que decidir se eles iriam disparar contra o inimigo ou apenas subir e ver o que tinha acontecido, esperar ordens. Dois desses oficiais do submarino decidiram apertar o botão e disparar um míssil nuclear em direção aos Estados Unidos. Apenas um oficial, o segundo em comando, o Vasily Arkpov, acabou falando que não era para disparar e ordenou que subissem os submarinos para pegar a onda de rádio e ouvirem excluções. Foi nesse ato quase espiritual que a guerra foi prevenida. Porque se o submarino tivesse disparado o míssel, a guerra com certeza teria acontecido, os Estados Unidos teriam revidado e o mundo seria completamente diferente. E acaba, gente, que o dia 28 de outubro vai chegar, um dia depois de todo esse press, e após várias negociações acaba acontecendo um consenso. Os Estados Unidos falaram em público que não atacariam nunca Cuba e a União Soviética tiraria os mísseis da ilha. Mas, claro, isso é, ficou para a opinião pública e deu até uma desmoralizada na União Soviética e levantou a moral do Kennedy. Mas a verdade é que o Robert Kennedy, junto ao embaixador Anatoli da União Soviética, acabaram falando que, para a União Soviética tirar os mísseis de Cuba, os Estados Unidos também tinham que tirar os seus da Turquia e da Itália. O que acaba acontecendo. Isso vai ser descoberto depois e vai dar, sim, uma quebra de moral boa nos Estados Unidos. Afinal de contas, foi tipo uma afinada, uma barganha com o inimigo. Mas o importante é que, no dia 28, acaba a crise dos mísseis e fica aquela demonstração de grande diplomacia entre duas superpotências. Depois de 62, logo em 63, vão começar os criatados para impedir a proliferação de armas nucleares, principalmente por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, e um caminho um pouco mais pacífico vai se delineando, mas, entre idas e vindas, vai constituindo o que a gente tem por história. O legado dessa crise dos mísseis é gigantesco, até porque os Estados Unidos e a União Soviética se comprometeram nesses supernatados, assim como grandes representações na mídia, nos filmes, em livros, sobre esses dias acabaram se proliferando. E é justamente essa demonstração de histórias e narrativas, de documentos que surgem, de teorias, que acabam compondo a história da crise como a gente conhece. Mas o que a gente tem que entender é que, por algumas semanas, quase que o mundo acaba por decisões de pessoas em salinhas pequenas. Podiam ter explodido o mundo e a gente só saberia quando tivesse a luz vindo. Galera, muito obrigado. Galera, muito obrigado.